Deu uma esfriadinha de leve, que eu já comecei a espirrar, ô louco, olha a idade, viu? Deixa eu ver onde que eu tenho que ir. Parece aqui, né? Você é bem intrigante, não? Será que seus amigos sabem qual é a sua verdadeira identidade? O que você quer dizer com isso? Tudo será gelado. Nossa. Que esquisito, ele solta a bolinha pra cima. Nossa, o teleporto é muito curto. Estou esperando. Estou esperando. Ah tá, ela teleporta pra onde eu tô mirando. Ah, é da merda isso aqui. É, os raiozinhos estão se propagando. Tchum, tchum, tchum! Sinto falta. Tchum, tchum! Ali em cima, ali em cima. Tchum, tchum! Tchum, tchum! Tchum! Uns estão sofrendo de frio, outros estão derretendo de calor. Aqui não está com muito frio, não. Mas é virada de tempo, né? Hoje estava gostosinho durante o dia. Poxa, achei que poderia ter alguma coisa aqui, não tem nada. Tem um orc malucão aqui. Mundungo! Olha o mundungo! O mundungo, seja lá o que que isso for. Acabou. É. É. Mas eu gostaria que ele falasse onde que está o barato que ele quer ali. Será que tomou o lugar certo? Entre nos aquedutos antigos do oásis. Será que qualquer um serve? Acho que vou ter que procurar, né? Tem uns que eu tenho que procurar. Mundungo era uma carta de médica, é verdade. A caverna antiga. Tem que procurar os aquedutos. A india elétrica é uma festa incidiosa, que tem seu lar no oásis em volta de caldo. Conhecidas pelas picadas dolorosas, essas criaturas são muito perigosas quando atacam um banho. Dizem que o envio a crua é uma iguaria servida à elite de caldo, mas eu lhes asseguro de que esses rumores não passam de despautérios. Esse lugar aqui está com cara de não ter nada a ver com nada. Este deserto está cheio de maldade e ódio. É incrível que haja gente vivendo nestas dunas inférteis. Falei a mesma coisa da última vez que entrei no Twitter. Estão tão esquentando. Estão tão esquentando. adeus bicho é o legal dessa bolinha aqui que ela vai dando choque todo mundo por onde ela passa isso daí é bacana eu tava jogando muito perto mas acho que é melhor jogar longe entendi e aí Elias Oxan Oxanxan chegou aí também Oxanxan 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 Eu acho que essa dungeon aqui é só de meme, mas faz tempo que eu não faço dungeon de meme. Vamos fazer essa. Um feito incrível! Eu acho que vocês resistem agora. Cadê minha hidra, caramba? Se eu assisto One Piece? Olha, eu estou assistindo. A gente tem uma sessão... Sessão desenho na hora do almoço, né? Daí, cada dia um escolhe uma coisa. Na verdade, eu estou assistindo o Great Pretender. Ele está acabando. A Lu, na verdade, não botou o desenho, botou o Young Sheldon. Jovem Sheldon. Acho que a gente está na terceira temporada. Para obrigada. Que eu vou você por eça e não botou uma coisa. Mas melhorar. Vamos. Não tem mais de uma jogar. Não tem mais de uma jogar. E não tem mais de uma jogar. Não tem mais de outra jogar. Vamos. Morri. Ô bicho vai morrer não? Caramba. Morre diabo. Beleza, Felipe. Acho que saiu uma passivinha não. Picolé? Picolé? Ganhou um picolé? Acabou o buraquinho já? Tem um teco ali. Ah não, não saiu. Paralisia, proteção. Se você não recebeu dano... Isso aqui é interessante, na verdade. Trocar o canhão de vidro por... canhão de vidro por proteção. Haha. Maestria Teleport Por que eu queria querer um teleporte na forma de bicho? Ah, vou continuar com esse aqui, tá bom? E é isso, só usar. Preciso de mais tempo. Ah, tinha um buraco aqui, Caverna Antiga 2. Eu preciso me curar. Você precisa sair daí, Caverna Antiga. A isto. E essa aqui? Tchau. Você precisa esperar mais, cara. 000,00.000,00.000? Era só isso que tinha aqui? Vamos ver do outro lado ali É, essas aqui são as dungeons que tem, né? Deixa eu ver se tem alguma recompensa... Uh, tudo brigando Alguma recompensa que valeu o rolê aqui É, tem uns equipamentos que são... Porra Acho que compensa usar um escudo de 410 de armadura, né? Opa, varinha do fuego Varinha do fuego Vamos mudar todos os skills pra fuego agora Ah, isso aqui é caja duas, mano Quero Vamos lá, vamos lá Ah já tem o bonitão ali Ah O que é isso aqui? Ok 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 E aí Eu mudo de novo Acabei de mudar as skills aqui Mudar tudo pra fuego Deixa eu ver Raios de hélido Raios negros Tempestade rodopiante E aí 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 Isso aqui presta O senhor O senhor da mentira é tão ardiloso quanto cruel Teremos que usar de astúcia para derrotar Astúcia nós temos de sobra meu amigo De fato Ele se arrependerá por nos subestimar Se eu não curtir a temporada 4 Estou jogando Só que estou jogando devagar Hum Falta um tanto É que o Diablo 4 A temporada 4 Ele tem um negócio meio sacudo Que é para fazer o O quadro lá dos lobos Né? É uma das coisas que tem na temporada Dá uns itens legais e tal Velho Você tem que ficar Que nem um corno velho lá Fazendo uma aranha infernal Aí Putz grila enche o saco Então deve ser a única forma que tem de upar aquele negócio Mas tem coisa ali para aquele lado Cadê o cafezinho? Opa, o cafezinho Sazó Não dá não, né, velho? Ele diz dar uma cena Cerveja não estou podendo Estou de regime A lei seca Também é segunda-feira, né? Salve-nos da morte! Tirem-nos daqui! Ah, vocês se lascam, hein? É Vocês vão me dar XP? Aí eu salvo Opa! A gente vai dar XP! Eu quero sair daqui! A gente vai dar XP! Eu quero sair daqui! É o que eu estou aqui! Eu quero sair daqui! A escala iria se piorar mais. Meu filho, você tá vendo o que que tá acontecendo aqui? Chega de capiroto me mordendo o pé ali, o bicho lá me apressando, fala sério. Isso aqui era missão secundária. O alé. Grito de bicho. Acho que aquelas minhas bolinhas não tão dando muito efeito não. Uma outra, peraí, essas bolas de pui 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 pui, tá muito gostoso não. Caramba, velho, sério mesmo que eu vou ficar o tempo inteiro aqui perdido hoje? Caramba, velho. Com vocês eu vou dar. Esse é o que eu vou fazer. Eu normalmente mostro o ponto ali, né? Porão... Só se for pra cá. Tá tudo fechado. É, eu não explorei toda essa parte aqui. Eu vou voltar para a cidade. É, eu fui tudo pra cima ali, não fui pra baixo. Quer ver que é aqui? Esses inimigos que desafiam a razão! Eu não quero pra você não, bicho. Topado! Passou outra dungeon aqui, porão esquecido, não! E aí Mesmo fazendo tanto tempo desde que partir, sempre pensarei em caudeum como o meu ar. Eu sinto a mesma coisa. Creio que o lugar onde crescemos sempre será nosso ar. Não é só isso. Foi aqui que eu encontrei o Tio Deca. Eu não tinha passado por aqui, não? Nope. Abriu o mapa inteiro. Aqui não achei o lugar. Caverna antiga. Essa daqui foi a que eu fiz, né? Ruína. Estou no lugar certo. Oh, porcaria. Onde será que é esse negócio? Procurando no Google a localização do bagulho. Diz que é nessa pontinha aqui. Mas cacete, velho. Eu passei lá perto e nem mostrou que tinha caminho ali. Vamos lá, então, né? É uma merda. É, pelo menos fiz XP, mas... Estou esperando. Está esperando. Pior que é demorado pra andar até lá. Chama a Hidra aí pra brincar com você. Quando isso tudo acabar, olha só, mano. Olha só, mano. O bagulho tá ali pra gente não achar mesmo. Posso abrir o portão pra você. O bagulho tá ali pra gente não achar mesmo. Já não tinha falado isso antes? Tá bom. Este lugar tem o fedor característico de demônios. Recurso é Belial. Enquanto ele viver aqui, Calderon permanecerá em ferido. Todos esses demônios servem sob o comando dele? O tio Dápido te orizou que os senhores demoníacos deixam demônios em seu caminho, assim como nós deixamos pegados. Fedor, tipo de demônios. Isso daí é demônio-fobia. eu sei lá ela no Twitter os cruzados juraram dedicar sua vida a essa busca nenhum deles acreditava que terminaria a cruzada ao encontrar e purificar a fonte da corrupção eles acreditavam que a busca desnobrecia que a disciplina de sua vida e jornada era o verdadeiro objetivo o cruzado deveria encontrar significado na própria missão eu tenho que achar duas alavancas aqui então que estou achando um monte de bicho e labirinto baú baú opa, será que é isso não? esse aqui é baú também? baú baú ta na 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 eu não vou O que você está indo? Não posso fazer nada minha Fihs, vira ai Não vou fazer esse muito louro Opa, deu marca aqui Nossa, o Mishih não desiste, véi Ele vai atrás mordendo o meu pé, parece o meu cachorro, quando quer passear. Ah, uma parte foi. Se eu tenho algum amigo ou conhecido que joga no console, eu falo, adeus. Assim fora os youtubers, né? Pô, a parte dos chegados, eu prefiro NPC. Nossa, tá bravo aqui, né? Deixa eu ligar o poder das trevas aqui. Mano, o bicho não morre? Então, Caldeon está infestada de demônios e cheira a podridão? Sim. E foi construída com segura. Caldeon é um chão. Vamos lá. Espero que eu esteja indo pelo caminho certo agora. Opa! Estou pegando as manhas de fazer abate mais longo aqui. Isso daí é bom porque dá mais XP. Eu estou tão bom aqui até me espanto. Gostaram disso? Acabou. Deixa eu ver. Será que é aqui? É. Beleza. Aquele caminho deve levar as areias desoladas. Uma porta secreta por trás da cachorra. Não acredito que ele me enfiou uma rio. É muito desconfortável. Oxe. É o Snake? O Snake? Diga-se, ou então mata Paulo. Obrigado por me libertar. Quem que é esse maluco? Estava ficando meio chato ali dentro. Eu, é... Eu procuro um crisol mágico que, segundo as lendas, está escondido nestes aquedutos. Ele seria uma bela adição às minhas ferramentas de joalheiro. Ajude-me a encontrá-lo. E eu lhe ficarei muito grato. Olá. Isso daí me lembrou do Vingador, querendo ser o guia lá dos moleques do Caverna do Dragão. Ah, caralho. Vem, o cooldown de poção nesse jogo, pelo menos até agora, né? Imagino que melhore no futuro, mas isso aqui é pesado, né? Hum, tem uma lojinha que eu não estou evoluindo. Eu vou ver lá depois. Por acaso, não é lá que eu melhoro o cooldown de poção. Tá triste o bagulho aqui, né?